Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. Esse caminho aqui, ó, que foi aberto pra chegar até a casinha, foram retirados daí sete caminhões de lixo. E agora a gente tá numa dinâmica muito complicada, vamos lá pra gente ver, é que tem uma senhora de 84 anos lá dentro e ela não quer sair. Tô com o pessoal do CAPS Vida, do Psicosocial da Prefeitura de Goiânia, tentando resgatar essa senhora aqui dentro. Ela não quer sair, né? Boa tarde pra você. Fala um pouquinho pra gente. Não quer sair. Não quer. Ela, boa tarde. Ela não consegue sair de forma alguma, mesmo abrindo o caminho, né? Ela tá aqui há muito tempo, ela não saía por causa do lixo, ela não conseguia passar por cima do lixo, porque ela tem 84 anos, tá bem fragilizada, tanto mentalmente quanto fisicamente. Essa comida, essa água é pra ela? É pra ela. Vamos lá ver, vamos tentar ver ela. Quem sabe a gente não consegue convencer a dona Nair, de 84 anos, a sair. A casa tá o lixo, gente. É uma situação tão triste ver uma idosa nessa situação. Ó, vamos, o pessoal da imprensa tá aqui, vamos tentar entrar aqui também, pra vocês verem aqui. Olha isso, gente, a situação. Olha a situação aqui, gente. Muito lixo, muita comida velha. Olha ali, a senhorinha. Oi, a senhora não quer sair? Não, eu quero ficar quieta aqui. Vamos sair? Pega aqui na minha mão. Eu quero que meu filho vim embora pra casa. Peraí, deixa eu tentar aqui. Gente, é rato andando no meio da casa. Meu Deus. A senhora não quer sair? Me dá a sua mão, vamos dar uma voltinha lá fora? Essa mão aqui, eu fui levantar ali, firmei só com ela, deu uma meia trucida aqui, ó. Aí eu não tô lidando com ela, não, deixou quieta aqui. A senhora não tem medo dos ratos aqui? Não, aqui não tem rato aqui, não. Não tem rato, tem barata. Quem disse que aqui tem rato, tem barata, contou mentira. Mas o cheiro tá forte, vamos sair. Não, não tem nada forte aqui. O que a senhora quer em troca pra senhora sair? Não, não quero nada em troca. Eu quero que vocês me deixem em paz. Pois é, é uma senhora que deu uma situação muito complicada, né, Ana Cristina? Muito, muito complicada. É de causar uma acessibilidade imensa em qualquer um. É, porque é uma senhora de 84 anos, né, o filho também na mesma situação, ele precisou ser retirado aqui. A força está em uma ambulância aqui, porque ele também não queria deixar que o pessoal tirasse. Agora começa a retirada desse lixo aqui dentro da casa, porque até então isso não foi feito, porque estava completamente tampado de lixo, né? Aqui não é lixo não, aqui é tudo coisa de nossa precisão. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Tem as coisas da minha nora, tem as coisas da minha cia, tem as minhas coisas, tem as coisas do baldo. Tá tudo guardado aqui dentro. Tá jogado um em cima do outro aí, mas tá dentro de casa, tá bem guardado. A senhora, a gente não tá aqui pra brigar com a senhora, nem pra julgar. A gente tá tentando ajudar a senhora. Eu tô brigando com vocês, eu tô falando que vocês podem ficar em paz, que eu tô em paz. A gente também tá, mas a gente vai ficar em paz quando a senhora sair daqui. Não, eu tô em casa, eu não tô na casa dos outros. Mas vamos sair daqui pra fazer uma limpeza, ficar tudo cheirosinho. Tem mais de 40 anos, o Dela e o Jesus foi aqui, ó. Ninguém veio me socorrer, me servir no dia do parto. Porque o meu parteiro foi na saúde, Jesus Cristo me atravessou nos partos, meu filho escapou. Aqui é o que tem guardado a senhora aqui até hoje. Mas assim, vamos dar uma limpeza aqui, deixar tudo cheiroso. Eu não deixei nada aqui. Deixa minhas coisas quietas. Aqui tem documento pra uma banda, tem roupa pra outra. Esse aqui é eu que deixo aqui. Ela deita aqui, ó. Ela não pode... Era aqui que ela tava deitada. Ô Ana Cristina, como é que faz uma situação dessa? É uma equipe muito disciplinar mesmo, entendeu? Aqui não dá pra ser só um órgão. Porque, na verdade, tem a autorização judicial pra invadir aqui a casa, pra fazer toda a limpeza. Vocês vão conseguir retirar a força também? Não há força. Entendeu? A gente não faz a força. Isso é todo um trabalho. Vocês podem ficar horas sentando convencê-la? Desde as oito a gente tá aqui. Olha só, eles subiram pelo telhado, tentaram falar com ela pelo telhado, mas mesmo assim, viu, Luares, não deu certo. Então entraram e também o resultado é negativo. Ô Jaqueline, isso aí, gente. Eu tava conversando com o pessoal dessa equipe. Me falaram que tem 100 famílias nessa mesma situação em Goiânia, que são acumuladores. Essa pessoa que tá com você consegue confirmar essa informação de que em Goiânia foram cadastradas 100 famílias vivendo em condições, no meio do lixo, como acumuladores, Jaqueline? Ana Cristina, são 108 famílias acumuladoras em Goiânia. Como é que tem sido feito esse trabalho? Então, a ideia agora é que tem uma equipe que vai fazer todo o trabalho periodicamente, continuamente, entendeu? Porque não dá pra ser assim de vez em quando. Tem que ser contínuo, um trabalho contínuo com vários órgãos. Olha só, a gente vai ter que sair daqui, que estão pedindo pra gente sair, porque o trabalho agora é bem delicado, de convencimento, mas a gente vê que, além de muita sujeira, vasilhas sujas há meses, anos. E vale lembrar que em 2020, essa casa foi toda limpa, eles retiraram todos esses entulhos, todas essas sujeiras aqui em 2020, e dois anos depois a gente vê que a situação tá igual ou pior do que aconteceu no passado. É um trabalho, é uma força-tarefa gigante pra poder salvar essa senhora de 84 anos. O filho dela precisou sair aí, né, levado pela AGCM. Ele se encontra numa ambulância aqui, tomando, sei lá, talvez dá um medicamento pra ficar um pouco calmo, porque ele estava extremamente nervoso e agitado hoje pela manhã. Agora há pouco a gente foi surpreendido, não só com esse rato que a gente viu ali dentro, mas aqui fora também, viu, escorpiões, baratas, ratos, uma situação bem complicada, bem complexa. Aqui o Jadson tá aqui, também ele é coordenador da Vigilância Zoonoses. É uma situação muito complicada, né, a gente vê uma senhora naquele jeito ali, um trabalho minucioso, né. Realmente a gente tem que ter no cercado de todos os cuidados, mas é uma senhora de 84 anos. Então, assim, pra vocês verem a complexidade da operação, é preservando a integridade física dela, né. Pra vocês verem uma situação, assim, totalmente insalubre, totalmente desumana que esse pessoal está vivendo. Vasilhas sujas ali, vai saber há mais de ano, né. Olha lá só, olha o lixo despencando aqui. É uma situação complicada, tenso até mesmo pra vocês, né. É, realmente até pra gente, a questão da segurança também, da insalubridade do local, né. Então, assim, é muito difícil a situação. E a gente vai tentar dar todos os encaminhamentos que o poder público tem pra oferecer pra esse pessoal. Oi, Oloares. Só pra eu ter uma ideia, eu passei em frente a esse local, onde você está agora é porque já retiraram o lixo, né. Porque não dava nem pra ver a casa pra quem passa na Avenida Terceira Radial, né. Não, o filho dela, que é um senhor de 54 anos, ele subia, ele passava por cima de todo esse lixo, de todo esse entulho, ele subia, passava por cima e assim ele tinha acesso àquela casinha que ele mora com a mãe. Agora, eles retiraram aqui cerca de sete caminhões pra só fazer esse caminho aqui pro pessoal da assistência social, do centro de zoonoses e também aí, né, dos órgãos competentes terem acesso lá dentro. Por quê? Não dava pra passar. Ô, Jadson, só esse pedacinho aqui que não chega a ser nem a metade do entulho, foram sete caminhões. Isso, já foram sete, sete caminhões. A previsão era, inicialmente, são doze caminhões. Mas eu creio que vamos chegar a quinze, dezesseis caminhões, conforme a equipe da Comurgo nos oficiou. Olha, só pra gente encerrar, o senhor, durante toda a manhã, ele disse que ele era reciclador, que isso aqui ele tirava o sustento dele, mas o que a gente vê é lixo mesmo, não dá nem pra reciclar, né? É, material é totalmente inservível, não tem valor comercial nenhum. Ou seja, isso aqui tá de uma forma tão amalgada que é impossível separar sem ser uma pá mecânica ou uma pá carregadeira. Na mão, impossível ele fazer a separação desse material. Pois é, Luares, lixo de dois anos. Pra você que tem mãe, que já é uma senhorinha, eu imagine que o seu coração também fica cortado, né, Luares? Eu que não tenho de imaginar uma senhora de 84 anos, é de cortar o coração, viu, Luares? Dá vontade de sentar ali e chorar até falar chega.